Nós estamos começando então mais uma aula do nosso curso em pacotamento de software no Debian com auxílio de Git e GBP. Essa é a terceira aula e nela nós vamos falar do Git Build Package, também conhecido como GBP. Esses são os tópicos que nós vamos abordar, são apenas quatro tópicos, começando por entender o que é o GBP. Então o GBP é uma ferramenta para ajudar a manter pacotes no Debian, em repositórios Git. Ela automatiza várias ações e isso facilita muito o empacotamento no Debian. Se nós executarmos o comando GBP no prompt de comando, nós vamos ver aqui as opções dele, os subcomandos mais utilizados para ver todos os subcomandos nós podemos usar o List Commands. E aqui estão todos os subcomandos do GBP. Cada um tem uma função específica. Eu não pretendo abordar todos, vou abordar o que eu mais uso. E se você fizer um MAN GBP, você vai ver o manual online que fala rapidamente de cada comando e cada um desses subcomandos vai ter o seu próprio manual online. Então, por exemplo, se eu quiser ver sobre o GBP Build Package, é só fazer MAN GBP Build Package e eu vou ver todas as opções que ele tem. A instalação do GBP é muito simples, é só fazer um apt-get install git build package e nós teremos que fazer em seguida a configuração básica dele. Para quem quiser se aprofundar nas opções de configuração, são várias e são interessantes, é só fazer um MAN GBP.conf, depois da instalação. Os possíveis arquivos de configuração são quatro. Eles dão o mesmo resultado, só que de forma diferente, em áreas diferentes. Eu aconselho a usar o primeiro, que é o barra etc, barra git build package, barra gbp.conf. O que você fizer lá dentro vai valer para todos os usuários da máquina. Agora, se você quiser uma configuração para um usuário específico, você pode colocar dentro do diretório home dele o arquivo .gbp.conf. Se você quiser uma configuração específica apenas para um pacote, é só lá no diretório Debian criar o gbp.conf e colocar as opções lá dentro. E também pode ser criado dentro do diretório .git um gbp.conf, que vai funcionar apenas para o repositório git em questão. Como geralmente a gente empacota sozinho na nossa própria máquina, não tem mais ninguém, eu sugiro usar o primeiro arquivo que está no barra etc. A configuração básica que deve ter lá dentro é pelo menos essa que nós estamos vendo. Dentro da seção default, nós vamos escrever Debian traço branch igual a Debian master. Depois nós vamos entender o porquê disso. Numa explicação rápida, é porque lá no git nós vimos que a branch principal é a master. Aqui, geralmente, a branch principal vai ser a Debian barra master, podendo ser master também em casos especiais que eu vou abordar depois. E o pristinho está igual a verdadeiro, para ele existir, nós vamos ver em breve o que é isso. As branches e tags no salsa. Ou seja, salsa, como nós já sabemos, é o servidor do Debian, onde a gente pode guardar o nosso pacote, mas caso você queira fazer o controle do seu empacotamento em outro lugar, tipo o GitHub, não há problema. Apenas você deve seguir esse padrão de branches e tags que nós vamos ver. Para pacotes nativos, que são pacotes pouco comuns, uma vez que o pacote é feito diretamente no Debian, e para o próprio Debian, a branch vai se chamar master. É a única branch que vai ter, geralmente. E a tag vai ser Debian barra versão. Nos pacotes nativos, nós sabemos que não há aquele traço 1, traço 2 específico da revisão, porque cada vez que a gente mexe no pacote, o pacote sobe de versão. Então, o pacote 1.1, eu mexo nele, ele vai para 1.2, eu mexo nele, ele vai para 1.3. Então, a tag vai ser Debian barra 1.3, por exemplo. E para os pacotes não nativos, onde nós podemos usar Qt, que são os mais comuns no Debian, nós vamos ter três branchs básicas. A Debian barra master, onde vai ficar uma cópia de todos os arquivos do upstream, mais o diretório Debian, com o empacotamento dentro dele. O diretório upstream, que vai ter somente o código fonte do upstream. E tem uma branch especial chamada Pristinitar. A Pristinitar, uma vez que o Git e qualquer sistema de controle de versão, ele trabalha com DIFs, digamos que você jogue um código dentro de um sistema de controle de versão, um código fonte. Aí você jogou a versão 1.0. Você não trabalha dentro do sistema de controle de versão, faz fora dele, digamos que aconteça isso. Toda uma modificação que gere o código 2.0. Agora você pega o código 2.0 inteiro e joga também no controle de versão onde já havia 1.0. Ele não vai guardar todos os arquivos de 1.0 e todos de 2.0. Na verdade, ele vai guardar todos de 1.0 e apenas DIFs para se chegar ao 2.0. E isso vai ocupar pouco espaço, então, fazendo essa técnica. O Pristinitar é uma branch que contém o que nós chamamos de deltas. Esses deltas permitem a gente ver todos os códigos que estão no upstream e gerar, por exemplo, o tarball original de uma determinada versão do upstream com facilidade. E essas são as três branches, então, que nós vamos ter em pacotes não nativos, que a maioria dos pacotes no Debian são assim. E as tags serão Debian barra revisão para o empacotamento e upstream barra versão para o upstream. Isso tudo está descrito na DEP 14, que está nesse endereço que pode ser visto abaixo. Para quem não sabe, as DEPs são convenções, vamos dizer, padrões que são escritos para se fazer alguma coisa no Debian. Quem quiser ver todas as DEPs, é só tirar aquela parte final onde está barra DEPs, barra DEP 14, acessar o endereço inicial e todas elas vão estar descritas ali. Eu agora vou fazer uma demonstração de como se usa o GBP em conjunto com o Git. Então, eu vou pegar primeiro um pacote que já existe na sua primeira revisão e vou criar o repositório para ele usando o GBP. Depois, eu vou fazer uma revisão nesse pacote. Eu vou lançar a revisão traço 2. Vai ser a versão 0.1 traço 2. E depois, eu vou comitar uma nova versão do upstream, que vai ser a 0.2. Então, nós vamos ver como é que eu faço tudo isso usando o GBP e o Git. Bom, eu já estou no diretório de empacotamento, onde eu já tenho a versão 0.1 traço 1 pronta e empacotada. Se eu fizer um dpkg-source-x, eu vou ter, em cima do dsc, eu vou ter todo o pacote. Então, entrando nele, versão 0.1, está aqui o código do upstream. E se eu entrar no diretório Debian, está aqui o empacotamento. Esse empacotamento, ele tem dois problemas básicos que podem ser solucionados, que é, ele está usando o Debian Helper 11, tem que mudar para 12, e ele também não tem os testes de CI, de integração contínua. Eu vou fazer tudo isso em uma revisão próxima, traço 2. Por enquanto, eu vou mostrar o seguinte. Nós temos um pacote pronto, aliás, deixa eu mostrar aqui o changelog dele. Ele está ali na initial release. Então, ele acabou de ser empacotado pela primeira vez. Está pronto para ir para new, por exemplo. Como é que a gente faz para fazer o repositório Git desse camarada? Depois de pronto, você pode fazer já no início o repositório. Tudo bem, que aí você vai empacotando e vai colocando todas as ações lá dentro. Mas isso não é muito comum no primeiro empacotamento, porque nem changelog tem, só tem initial release. Então, geralmente, a gente faz o primeiro pacote e, a partir dele pronto, a gente gera o repositório Git. Eu vou mostrar, então, como é que a gente faz isso. Lembrando que a gente vai ter que ter três branches. A Debian Master, a Upstream e a Pristinitar. E eu já tenho configurado o meu gbp.conf lá no barretc. Está tudo certo já. Então, para isso, nós vamos usar o comando gbp-import-dsc. Então, fica assim. É bem fácil, olha só. gbp-import-dsc e nós vamos apontar para o nosso arquivo dsc. E ele vai gerar um repositório, se eu fizer aqui um alias, sem um número de versão chamado hilonilb. Se eu entrar nesse repositório, eu vou ver que lá dentro eu tenho o código do Upstream, o diretório Debian, e também, se eu fizer um git branch, estão lá as três branches. Debian barra master, Pristinitar e Upstream. Não tem nada mais fácil do que isso. Se eu fizer aqui um git checkout upstream e fizer um ls, notem que eu não tenho o diretório Debian. E se eu fizer um git checkout Pristinitar, eu vou ter lá os índices e o delta, justamente para eu poder gerar o orig em caso de necessidade. É porque, como é que funciona isso? Isso aqui é um repositório git. Então, naturalmente, quando você fizer um git clone, vai vir só ele, só esse diretório. Não vai vir mais nada. Então, naturalmente, nós vamos ter isso aqui. Eu vou remover aqui. Quando eu fizer um git checkout, eu só vou ter isso. O hello newb, nada mais. Se eu entrar no hello newb, eu vou estar na branch Debian master. Eu aqui mudei de branch, então eu vou fazer um git checkout Debian master. Master. Nesse momento, você pode perguntar, mas se eu estivesse mexendo com um pacote nativo, que você disse que tem que ser master, e não Debian master a branch. Bom, se eu fizer um gbp import dsc menos menos help, então todos os subcomandos do gbp suportam menos menos help, vão aparecer aqui várias opções e uma delas é a menos menos Debian branch igual. Então, nesse caso, você pode fazer um override das configurações default escrevendo lá no comando gbp import traço dsc menos menos Debian traço branch igual a master, e aí você aponta para o seu pacote e faz a importação, que tudo vai dar certo. Voltando, então, nós agora estamos na branch Debian master, e eu vou fazer, então, uma revisão Debian nesse momento, para eu poder corrigir os dois problemas que tinha, ou fazer os aperfeiçoamentos. Então, o que eu vou fazer aqui agora é um dch menos i, está aí a nova versão, então ela vai para unstable, e, geralmente, eu comito um novo changelog, isso é de cada um, então eu faço assim, git commit menos a, new changelog, pronto, salvo e saio. Ah, eu também não mostrei a tag, ó, git tag, já estão lá as tags, ó, Debian barra 0.1 traço 1 e upstream 0.1. Se eu fizer um git log, isso vai aparecer lá também. Muito bem, eu agora, eu estou no topo da Debian master, tá? Aí, no log ele escreveu, import Debian change 0.1 traço 1, colocou lá o que tinha de changelog, e também fez a importação do upstream, colocando a tag. Agora eu estou no topo da Debian master, já criei meu novo changelog. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou atualizar o Debian helper para 12, então eu vou fazer um git rm compat, porque o compat não existe mais, né? Deu um gear sem querer, git, e vou entrar no control, e vou dizer aqui que no build dependes, que o Debian helper com patch é igual a 12. Esse é o novo formato, né? Eu já tenho um texto que eu uso para isso, já copiei ele aqui, e eu vou colocar aqui no changelog, então, vai ser aqui assim, vou tirar essa linha, então, de cima, que é usando o novo formato de DHLevel, que, em consequência, foi removido o compat, e no control foi alterado de Debian helper para Debian helper compat, e a versão foi para 12. Pronto. Se eu fizer um git status, nós vamos ver que nós temos aqui um arquivo deletado, e dois modificados, o control changelog. Então, git commit menos a, eu geralmente faço um commit da ação inteira, a gente comita geralmente ações, então, é, migrated, é, DHLevel, para 12, salvo e saio. Então, nisso, eu comitei a retirada do compat, a transformação do control, e a entrada no changelog. Bom, uma outra coisa que está faltando aqui, é o teste de CI. Vamos fazer esse teste, para esse pacote é muito simples, mas eu tenho que ter duas condições, para fazer o teste. Eu tenho que ter o pacote construído, e tenho que ter o executável instalado. Então, para construir, eu tenho que usar um DeBuild, mas aí nós teremos um problema. Ele vai dizer que não existe o orig. Então, ele não consegue construir. Existem duas maneiras de sanar isso. A primeira, em vez de DeBuild, fazer GBP. Antes disso, deixa eu mostrar lá fora de novo, só para relembrar, eu só tenho o diretório real new, eu estou dentro dele, por isso que não tem lá o orig, por isso que ele reclamou. Então, a primeira forma de sanar isso, é o GBPBuildPackage, em vez de DeBuild. ele vai construir o pacote, vai gerar o orig e vai construir o pacote. Aqui teve um erro meu, porque eu tenho que estar lá no diretório do upstream, para executar esse comando. E aí, como pode ser visto aqui em cima, ele criou o orig e começou a construir. Está aí. Tinha um link anterior, que eu não mostrei, mas é que dizia que ele estava usando o DebraHelper11, e eu não vou assinar ainda o pacote, eu vou sair para mostrar lá fora. Aqui nós temos toda a construção, já tenho, inclusive, o .deb, e tem o orig. Mas tem outra saída também, que eu posso usar. Eu vou voltar aqui, vou fazer um DebClean, para limpar tudo, e aqui fora eu vou apagar todos os arquivos que foram gerados, e eu voltei à situação anterior. Então, outra forma de se fazer, por exemplo, eu sou mais das antigas, eu gosto de DeBuild, se eu fizer o DeBuild aqui, relembrando, ele vai dizer que não existe o orig, Então, dá para fazer um GBP Export Orig. É aqui que entra o Pristinitar, atuando em cima do upstream, com os deltas e os índices, para gerar o orig lá fora. Então, ele vai dizer, criando o orig. Se eu dar uma olhada fora, eu agora tenho o orig do upstream. E agora eu posso fazer DeBuild. Voltamos ao método tradicional de empacotamento. Está aí. Eu vou instalar o .deb. Normalmente a gente faz isso com Debi, mas atualmente, enquanto estou gravando esse vídeo, o Debi está com problemas. Já foi sanado lá no repositório Salsa, mas não saiu ainda um novo pacote Dev Scripts, que faça o Debi funcionar de novo. Então, eu vou instalar com o APT mesmo. Pronto. Esse Hello, Newby, ele não faz nada de mais. Ele só fala Hello na tela. Ele não tem nenhum subcomando especial, nenhuma opção. Então, para fazer o teste de CI, a gente só precisa executar Hello Newby, mais nada. Então, vamos entrar lá no diretório que a gente estava do upstream. Vamos entrar aqui, vamos criar no diretório Debian um diretório testes, e dentro do testes, nós vamos criar o control, porque, para quem conhece, sabe, é assim que se faz um teste básico trivial de CI. E a gente vai botar aqui, teste command, dois pontos, Hello Newby, para ele executar. Salvo e saio. E agora eu vou testar com auto pkg teste, ponto, para executar aqui, menos, menos, e agora nós vamos dizer um modelo de virtualização, nós não vamos usar virtualização. Ele tem que escrever na tela e ter o pass lá embaixo, dizendo que passou, que foi aceito. Olha lá, o comando foi executado, ele escreveu na tela, pass, pass, eu tenho um teste. Debian clean, se eu fizer aqui um git status, nós vamos ver que nós temos alguns arquivos deletados, e aqui nós temos um diretório que não está sendo seguido. git add, deb on tests, git status, nós temos um novo arquivo, que é o deb on tests control, e agora, eu vou escrever o change log, deb on tests control, created to provide a trivial ci test, pronto, e vou comitar, vamos tentar um menos a, não vai dar certo, porque ele disse que tem arquivos deletados, então não vai dar certo, vamos sair, e vamos comitar o deb on change log, e o deb on tests, e agora sim, nós vamos ter aqui o modificado, do novo arquivo, muito bem, está aí, git status, tem os arquivos deletados, esses arquivos, como quem conhece empacotamento, está vendo, é do autotools, então ele foi deletado, porque normalmente, ele nem deveria existir, num deb clean, ao ser feito lá, o make dist clean, e outras ações, eles somem, digamos que você queira, trazer eles de volta agora, o que faz, só por curiosidade, checkout, como nós vimos, no primeiro vídeo, ponto, e agora, num git status, está tudo bem, se eu fizer um git log, eu tenho aqui, a branch, eu estou na deb on master, estou no topo dela, criei um change log, migrei para 12, criei um teste básico de CI, e agora, eu posso fazer, um deb build, para testar, a construção, logicamente, que eu tenho que fazer, outros testes, como, call builder, e tudo mais, mas, eu estou aqui, me importando mais, com a técnica de git gbp, agora, posso assinar, se eu quiser enviar, tudo pronto, se eu fizer um tree, no deb on, hello, newb, está tudo lá dentro, e, agora, chegou o momento, de colocar a tag, para colocar a tag, a gente faz um deb clean, ok, num git status, ele vai dizer, que aqueles arquivos, foram deletados, e, para colocar a tag, não tem nada mais fácil, a gente pode pegar, a gente pode pegar a tag, na verdade, ele pode pegar, daqui, 0.1 do upstream, então, upstream, barra 0.1, que já existe, e, 0.1, traço 2, que vai ser o debian, debian 0.1, traço 2, então, se eu sair, e fizer um git, tag, a gente vai ver, que a gente tem o debian 0.1, traço 1, e o upstream 0.1, para colocar essa tag, basta fazer assim, gbp tag, ele vai reclamar, que tem aqueles arquivos lá, então, ou a gente faz, um checkout, ponto, para os arquivos voltarem, ou a gente usa a opção, menos, menos, ignore new, então, fica assim, e ele está dizendo aqui, que ele, está taguando o pacote debian, com 0.1, traço 2, como debian 0.1, traço 2, então, é só fazer isso, gbp tag, se eu fizer um git tag, está lá a tag, se eu fizer um git log, está lá a tag, mole, mole, então, é, dessa forma, que é o funcionamento básico, é, do gbp, mas, é, tem uma outra possibilidade, interessante aqui, que é o gbp dch, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou remover essa tag, vou voltar ao que era antes, git, tag, menos, d, debian, foi removida, git tag, está lá, git log, está lá, vamos, é, voltar, o nosso debian change log, ao que era antes, nós vamos fazer isso aqui, nós vamos, inclusive, tirar, todo o change log, tá, deixar somente o anterior, é, e aí, se nós fizermos agora, um gbp dch, tá, olha o que vai acontecer, se eu entrar no change log, ele, ele gera o change log, já colocando as modificações lá dentro, é lógico, né, você, é, tem que adaptar essas mensagens, porque, isso aí, é só um resumo do que aconteceu, mas, é, se você preferir, escrever o, o change log, dessa forma, é, para não esquecer nada, fazer no final, também dá, então, aqui nós podemos tirar, por exemplo, essa linha não interessa, agora, eu vou colocar que foi migrado, o legal que eu estou vendo, então, eu não, eu não vou esquecer dos passos que eu fiz, então, tiro isso daqui, e aqui a gente coloca, o, debian, control, é, debian testes, control, dizendo que foi criado, é, para prover, um teste trivial, você também pode, de repente, ir escrevendo, é, a, o change log, é, na verdade, os commits, como se estivesse escrevendo um change log, porque na hora que você, mandar o GBP dch, você já vai ter tudo ali, talvez tenha que fazer um alinhamento aqui, alguma coisa ali, mas já vai ter todo o texto escrito, bom, existe essa possibilidade, quem quiser usar, aproveitar, pode fazer, é, agora, eu vou mostrar, como é que a gente faz, para incorporar uma nova, versão do upstream, tá, eu tenho aqui, vou fazer um git status, ele está mostrando ali, como é deletado, só tem o change log ali, que eu tenho que comitar, no caso, né, bom, agora, eu quero empacotar, então, a versão 0.2 do upstream, ele tem a 0.3 lá também, eu podia fazer um use scan, para trazer, a nova versão, mas ele vai trazer, a mais recente, eu tenho que passar parâmetros, eu prefiro ir lá e, fazer o download, então, é, se, eu entrar lá no github, eu vou ver aqui, que tem, as releases do upstream, eu estava na 0.1, eu quero a 0.2, nos assets, eu vou pegar aqui, o targz, vou copiar, e aí, eu vou, sair aqui, do diretório do upstream, e vou fazer um wget, aqui, para 0.2, não copiou, deixa eu fazer de novo, agora sim, eu tenho agora, a v 0.2, eu vou voltar lá, para o diretório, o hilonub, ok, e aí, agora, eu vou fazer um gbp, import, orig, ponto, ponto, barra, v 0.2, é, ele está me dizendo, que tem ali, é, comits não realizados, é aquele problema, que a gente viu antes, então, eu vou fazer um, um git checkout, ponto, para restabelecer, ok, e vou fazer de novo, o comando, ele vai me perguntar, qual é a versão, porque ele não está, identificando, porque não tem o nome, hilonub, lá na versão, então, eu vou escrever, 0.2, se tivesse, ele já identificaria, e, olha só o que ele fez, importou, na branch upstream, é, a versão 0.2, e, já trocou, o upstream, o código do upstream, no debmaster, então, se, eu olhar aqui, esse já é o novo código, e se eu fizer, um, um, um git tag, a gente vai ver, que a gente já tem, o upstream 0.2, se eu fizer, um git log, ele vai dizer aqui, é, que já tem, o 0.2, tá, bom, isso na master, ele fez o update lá, agora, nós temos que gerar, o change log, o change log, se a gente der uma olhada, ele ainda está, na 0.1, traço 2, como é que a gente gera, o change log, do mesmo jeito anterior, gbp, dch, e, se eu entrar lá, no change log, olha lá, que eu tenho, 0.2, traço 1, new upstream, inverso, é um 0.2, então, vou colocar aqui, instable, ponto, git commit, menos a, new, change log, salvo e saio, git log, então, new change log, note que aqui, ele já tem a tag, do upstream 0.2, é, eu teria que, aqui fazer agora, toda a verificação, da nova, é, versão do upstream, se mudou licença, os procedimentos, é, normais, que a gente sempre faz, né, é, então, é, seria só seguir no empacotamento, no final, gbp tag, e, a gente manda para os repositórios, é, com o git push, menos menos all, git push, menos menos tags, apesar também, de ter o gbp push, que auxilia, mas, em suma, seria isso, nós já sabemos, quais são os passos, bom, eu estou, vendo aqui, como eu estou, só fazendo a demonstração, e não seguir um checklist, de checagem final, do pacote, eu estou vendo, que teve um erro meu aqui, que eu esqueci, de, na versão, 0.1 ainda, colocar, os campos, VCS, lá no control, então, vamos fazer isso agora, é, eu vou utilizar aqui, vou pegar aqui no tracker, um pacote, para facilitar, vou pegar o excel, e copiar de lá, o formato dos campos, aqui é o control, o formato está aqui, e agora, eu posso, editar, o Debian control, e inserir aqui, os campos, no caso, é o endereço do Salsa, diretório Debian, o diretório Debian, contém, os repositórios, colaborativos, ou seja, que todo mundo, que é DD, ou tem permissão, pode mexer, então, com isso, dá para fazer, um empacotamento colaborativo, só DDs, podem criar, alguma coisa, dentro do diretório Debian, no caso, você pode se cadastrar, se você não for DD, se cadastrar no Salsa, você vai ter, um usuário seu, comum, e aí, dentro do seu usuário, você cria, os seus repositórios, não tem problema, e no nosso caso, hipoteticamente, seria, HelloNub aqui, e o HelloNub.git embaixo, qual é a diferença dos dois, esse daqui, vai me levar para a interface gráfica do Salsa, e esse daqui, vai me levar, é o endereço, para eu fazer git clone, eu posso, por exemplo, lá no tracker, novamente, vou demonstrar aqui, com o Excel, eu vou ter aqui, os campos VCS, e aí, se eu pegar o Browse, eu caio dentro do Salsa, na parte de controle de versão do Excel, e aqui, eu posso pegar, por exemplo, o endereço para clone, bom, é assim que a gente usa o GBP, essa utilização básica, quem quiser saber mais, leia o manual, do GBP, e dos seus subcomandos, e, na próxima aula, a quarta aula, nós vamos ver, como é que, nós, geramos, repositórios Debian, a partir da importação de repositórios antigos, ou de pacotes pré-existentes, nós estamos considerando que não existe o repositório git, mas já existem vários pacotes, várias revisões, ou até um repositório git antigo, e nós vamos fazer a importação desses dados. Até lá, então.